MÚSICA 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 Dessa vez eu não erro essa porra de edição filha da puta. MÚSICA 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 O que é isso? I know my limits, you can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes for quite some time now Just to see you again And I've been counting days to get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again To see you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Is it all stress? To see you again See you again To see you again To see you again Fala galera, estou passando no final do vídeo para explicar uma coisa que está acontecendo É o seguinte, estamos perdendo visualizações nos nossos vídeos É um bug do Youtube Tem pessoas falando que estamos usando programas para dar like nos vídeos Mas não é verdade, a verdade mesmo que estamos ganhando muitos likes É perdendo muitas visualizações por conta desse bug do Youtube Então era só isso que eu queria falar para vocês Deixa o like E aí